Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedo um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda muito, então é muito importante você deixar sua curtidinha aqui pra ajudar a amiga, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, por acaso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. Se você é novo aqui no canal, nunca me viu, seja muito bem-vindo. É uma honra e o prazer ter vocês aqui também. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje é terça-feira. Cheguei de serviço, já tomei um banho, lavei esse cabelo, já está quase secando. E estou eu aqui, gente, preparando uma jantinha, as panelas estão ali em cima, preparando uma jantinha pra gente comer. E vou gravar um pouquinho da minha noite pra vocês, tá bom? E aqui o panetone, que eu gravei pra vocês no último vídeo, lembra? Que eu ganhei lá no meu serviço, esse panetone. Gente, esse panetone é maravilhoso, muito bom. Se você nunca comeu, tem curiosidade de comer, experimentar, ou tem dúvidas, né, se é bom ou se não é. Gente, é muito gostoso. Ele é bem molhadinho. Já comi um pedaço, mas eu acho que vou comer outro. Pra poder mostrar pra vocês. Espera aí, deixa eu pegar. Ele tem um único defeito. Eu achei ele pequeno demais. Poderia ser maior. Cortei aqui em pedaços, ó, pra ficar mais fácil pra pegar. Já tirei dois pedacinhos e comi. O bom dele, gente, é que ele é muito, muito fofinho. Ó, ele é bem úmido aqui. Não é aqueles panetones secos, porque tem uns panetones que a gente come, gente, é muito seco. Mas esse daqui, ele não é seco. Ele é um panetone bem molhadinho. Ele é muito gostoso. Amo esses panetones de frutas, gente. Amo, amo, amo. Tanto o de frutas como o chocotone também. Então, se você tem dúvida se é bom, se não é, nunca comeu, pode comprar. Que eu garanto que você vai amar. Muito gostoso. Aqui, gente, tô preparando uma jantinha pra gente. Tô fazendo um arrozinho. Tô cozinhando um peito de frango ali na panela. Aqui tô preparando um feijãozinho, ó. Coloquei pra ferver agora. E aqui, gente, tem um purê de batata que meu irmão fez mais cedo. Aí eu vou colocar a manteiga e leite e vou pôr pra ferver um pouquinho pra... Que ele endurece, né? Quando fica de uma hora pro outro, sim. Ele endurece. E aqui tá o frango. Já limpei aqui a pia, ó. Tudo limpinho. Acabei nem gravando pra vocês, mas tá tudo lavadinho. Eu guardei as louças que estavam ali. Tá meio que organizadas as coisas. O armário tá bagunçado. Passei um paninho aqui no chão. Então tá meio que arrumando os meus bichinhos. Troquei a água deles no domingo. Tá bem limpinha a água. Coloquei esse aquário aqui, gente, porque ele fica muito isolado. Tadinho. E aí esse vidro, ó, reflete lá no outro aquário. E aí eles meio que se comunicam. Já coloquei a comidinha deles, ó. Eles já comeram. Tão aqui, ó, bagunçando. Minha árvore tá ligada, gente. Olha que linda. Tá ligada? Toda brilhosa. É isso, gente. Enquanto a minha comidinha fica pronta lá, eu vou conversando aqui um pouquinho com vocês, tá bom? Já abri a minha cesta. Já tá aberta. Gente, essa semana eu tô comendo besteira, viu? Pensa ou não a menina que tá comendo chocolate, comendo doce. No último vídeo vocês viram aí o tanto de coisa que eu ganhei. Então, gente, eu não tô conseguindo me controlar. Eu sou um tipo de pessoa que enquanto tem, tô comendo. Enquanto tem, tô comendo. Eu tenho que parar com isso. Mas, enfim, vou virar pra vocês verem a minha cesta como já tá. Meio que muqueei ela aqui nesse cantinho. Ó, deixei aqui em cima da minha arara. E aqui tá as minhas coisas, ó. Pra vocês verem. Tem bastante coisa ainda. Eu vou demorar, acho que um mês pra comer. Porque eu tô tentando não comer todos os dias. Mas, gente, eu tô me acabando. Tem algumas coisas que eu já abri. Meio que fechei de novo. Pra não ficar aberto, né? E acabar estragando. Mas tá aqui a minha cesta. E outra coisinha que eu quero falar com vocês, gente. Mostrei pra vocês aí no vídeo de comprinhas os quadros que eu comprei. Gente, eu ainda não pendurei, tá? Os quadros, eles estão aqui, ó. Tão aqui. Tão ainda até no plastiquinho, ó. Só pra vocês terem ideia. Por que, gente? Você não colocou, gente? Agora, final de ano, vocês sabem como que é corrido, né? A gente faz tanta coisa. E como eu tô vendendo as roupas também, gente. Ó, lá na Arara tem bastante. Então, eu tava indo direto pro Brás. Então, eu não estava parando em casa. Por isso que ainda está todos os quadrinhos aqui, gente. Ó, tudo aqui, ó. Tudo na etiqueta ainda, ó. Embaladinho. Porque eu vou esperar passar, gente, essas festas, essas coisas pra poder colocar nos seus lugares. Tem esse aqui ainda, ó. Que ele é o de cozinha. Então, gente, tá tudo aqui, ó. Coloquei aqui nesse cantinho aqui. Porque aqui ninguém mexe do jeito que eu coloco o fica. Então, eu deixei aqui nesse cantinho pra poder organizar. Aqui o meu armário tá mais ou menos organizado. As coisas que ficam ali são as coisas que, tipo, eu vou usando durante o dia a dia, durante a semana. Arrumei aqui, ó, as roupas. E o quarto também tá mais ou menos organizado. Gente, eu deixo esse tapete aqui porque eu gosto de colocar os travesseiros ali em cima. Quando eu vou arrumar, limpar, eu coloco os travesseiros tudo aqui em cima, ó. E fica aqui. Que é bom que não fica no chão, né? Então, é isso, gente. Vou esperar terminar lá de fazer minha jantinha. Tô esperando o arroz ficar pronto. Que eu vou comer um pouquinho. Só pra dizer, né, gente? Porque eu não tô jantando. Mas vou colocar só um pouquinho pra dizer que eu comi. Porque eu só comi um pedaço de panetone e mais nada. E hoje eu não almocei comida. Eu comi um lanche natural. E foi só, gente. Não almocei. Então, eu tenho que comer pelo menos um pouquinho de arroz e feijão pra não passar mal, né? Então, eu vou esperar ficar meio pronto lá. E aí, quando eu for colocar meu pratinho, eu mostro pra vocês o que eu estou comendo normalmente pra vocês verem, tá bom? Bom, amores, coloquei aqui um pouquinho de leite, ó. E normalmente eu ponho manteiga também. Porque quando a gente faz o purê, normalmente, quando ele não fica pra comer na hora, ele fica pra comer tipo mais tarde. E vocês sabem que ele fica meio seco, né? Então, depois eu coloco o quê? Eu coloco só mais um pouquinho de leite e manteiga e misturo. Pra ele ir soltando e ficar mais soltinho. Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Ó, amores, como que ficou. Como eu falei pra vocês, ó, ele fica bem mais molinho, tá? Então, eu coloco sempre leite e manteiga. Tem umas partezinhas, assim, escuras, gente, mas é da casca que meu irmão descascou direito a batata, tá? E aí, eu vou tirando, né, essas cascas que ficou. Normalmente, quando eu faço, eu tiro toda a casca. Mas ele não tirou, então por isso que tem umas partezinhas aqui, só que é a casca da batata. Então, agora eu vou deixar só apresentar um pouquinho aqui pra espantar e já está pronto. Bom, gente, então a comidinha tá ali, quase pronta já. Durante a semana, gente, é bem difícil eu gravar assim durante a noite. Porque eu não faço, assim, muita coisa de diferente. É mais final de semana, né, que eu organizo tudo. E aí, durante a semana, eu não faço, assim, muita coisa. Eu tento fazer só o básico mesmo, porque eu chego muito cansada do serviço e eu ainda vou pra academia. Então, gente, tem muita roupa pra me lavar, tem muita coisa pra me fazer. Que no final de semana eu vou deixar pra fazer e eu vou mostrar pra vocês como que está aqui de roupa. A área, então, gente, olha isso daqui. Eu não tenho o balde de roupa, tenho essa bacia aqui dentro do roupa pra lavar. Isso aqui é a minha bolsinha de marmita também pra lavar. A área tá assim, mais ou menos organizada. Tirei todos aqueles sapatos ali, gente, que é pra lavar. E esse final de semana eu vou dar um jeito de arrumar isso tudo aqui e lavar essa área também. Porque olha a sujeira, gente. Tá vergonhoso isso aqui. Mas por quê? Porque tinha algumas coisas aqui que eu coloquei pro caminhão de lixo levar. Então a sujeira ficou, mas eu vou lavar esse final de semana ainda. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha, gente. Olha as minhas plantinhas. Olha que lindo. A minha mãe que plantou antes dela ir embora. Aí ela plantou, olha. Ficou aqui e eu tô cuidando. Tô conseguindo cuidar. Acho que só porque é cacto, né, gente? Que não precisa molhar muito. Eu molho mais ou menos uma vez por semana só. Esse aqui tá bem grandona. Olha esse vaso que lindo que a minha mãe fez, gente. Isso aqui, gente, é boldo. Até é boldo, gente. Eu tô cuidando, olha. Acabei de molhar aqui, ó. Essa folhinha a gente pegou com a minha sogra uma vez que eu tava ruim de estômago. A minha mãe também. E aí a minha sogra deu umas folhinhas. E aí, gente, minha mãe plantou o boldo. E olha aqui como que tá grande. Boldo é muito bom pra dor no estômago. Não sei se vocês já tomaram chá de boldo, mas quem já tomou sabe que é muito bom. Então, gente, olha o tamanho que já tá. E eu tô cuidando direitinho, viu, mãe? Olha que orgulho. E aqui tá o meu cacto, gente. Olha que lindo. E assim tá a minha área. Uma bagunça. Mas, enfim, no final de semana eu limpo. Engraçado, né, gente? A gente vai ficando velho. Vai ficando mais velho. E aí a gente vai começando a gostar de plantas, né? É engraçado, né? Ai, meu Deus. Deixa eu desligar o arroz que tá queimando. Pronto, eu desliguei aqui. O arroz tá prontinho, ó. O feijão também tá prontinho. Aqui a batata prontinha. Falta agora só o frango que eu tô cozinhando aqui nessa panela. Agora são exatamente nove horas. Estou aqui deitada. Não jantei ainda, gente. Abri lá a panela de pressão pra ver se o frango tava bom. Mas ainda não estava. Tô cozinhando o peito de frango inteiro. Então demora um pouquinho, né? Mas abri, coloquei mais um pouquinho de água, um pouquinho de sal e fechei de novo. Vou esperar mais uns 10, 15 minutinhos. Como é o peito de frango e tava congelado, eu esqueci de tirar do congelador, então por isso que tá demorando um pouquinho. Mas liguei de novo, tá lá. E aí eu vou fazer ele desfiado, gente. Tô morrendo de fome, já são nove horas. E tô aqui esperando pra ver se fica pronto logo pra mim comer. Mas é isso. Bom, gente, já cozinhei aqui o peito de frango. Tirei a água. E agora eu vou só fechar de novo pra balançar, pra desfiar esse frango aqui. Pronto, gente. Olha que facinho. Eu não balancei muito, porque eu tomei sem força. Mas deu pra desfiar aqui. E agora o restante eu vou desfiando com um garfo assim. E aí eu vou tirar só o osso e temperar. Pra gente poder comer, que eu tô com fome. Vou fazer aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Bom, amores, o frango tá aqui bem desfiadinho. Vou colocar então um pouquinho de creme de leite. Eu coloquei sal, tá? Eu cozinhei ele com sal. Então agora eu vou colocar só mesmo um pouco de creme de leite. E um pouquinho desse tempero aqui, que é de frango. Um pouquinho pra dar uma cozinha. E agora é só misturar tudo. Bom, meus amores. Fiz aqui o meu pratinho. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, coloquei bem pouquinho. Parece que tá cheio, mas não tá. Tá bom? Coloquei só uma colherzinha de arroz. Uma concha de feijão. Um pouquinho de purê de batata. E o frango desfiado. Gente, eu deixo eu mostrar pra vocês. Eu tô levando pro serviço pra mim comer. Assim, ó. É, frango desfiado. Purê de batata. E eu deixo um pouquinho assim pra sair a fumaça. E feijão. Só feijão. Diz, você não tá comendo arroz? Não, gente. Eu cortei o arroz. É, eu como mais ou menos arroz uma vez na semana. Ou duas vezes. E é uma dietinha que eu tô fazendo. Como eu falei pra vocês, se der certo essa dieta, eu falo pra vocês num outro vídeo, tá? Então eu vou só esperar eu emagrecer. Mas, gente, você quer emagrecer, mulher? Sim, gente. Eu quero emagrecer. Eu tô muito inchada. Às vezes nem é muita gordura e sim retenção de líquido. E às vezes gordura também, né? Vamos ser bem sinceros. Mas tô tentando reduzir bastante, gente. Carboidrato. Então, assim, tô cortando bastante coisa. E não tô sentindo falta do arroz. Não tô comendo muito macarrão. Mas, Gi, você cortou de vez? Não, gente. Eu não cortei de vez, tá? Vou esperar pra ver se vai dar certo essa dietinha. Se der, eu venho aqui no canal e mostro pra vocês como que é essa dieta que eu estou fazendo. Mas tô cortando bastante coisa. Chocolate, gente. Eu falo que eu como assim, mas às vezes eu falo brincando. Não é exageradamente, tá? Então, eu vou comendo aos poucos, né? Pra não comer muita coisa doce. Pra cortar bastante. Mas, enfim. Hoje é um dia daqueles que eu estou jantando. Tem dias, gente, que eu não janto. Tem dias que eu como só, por exemplo, tomo só um chazinho. Ou um café com leite. Alguma coisa assim. Coisas leves. Hoje eu só estou jantando, porque como eu falei pra vocês, eu não almocei. Porque ontem eu não tinha feito janta. Bom, amores. Já comi. Fui lá pegar um pouquinho de água. Tava aqui conversando com meus pais. Que às vezes eu ligo lá, faço chamada de vídeo, né? Pra conversar um pouquinho com eles. E aí liguei um pouquinho pra falar com elezinho. Da janta. E agora eu vou aqui escovar meus dentes. E é isso, gente. Deixa eu colocar vocês aqui. Normalmente a minha noite é assim. Por isso que é muito difícil eu gravar pra vocês. Porque eu quase não faço nada de diferente. Sempre chego. Tomo banho. Quando é dia de ir pra igreja, eu vou pra igreja. Quando é dia de ficar em casa, eu faço janta. Arrumo a casa. Arrumo as coisas. Deixa eu fechar aqui a janela. Normalmente eu deixo um pouquinho aberto, gente. Pra entrar um pouco de ar. Mas agora tá na hora de fechar já, né? Pra gente repousar. Graças a Deus, né, gente? Por mais um dia, Deus até aqui tem nos sustentado. Tem nos dado forças todos os dias pra levantar. Pra nos dar um dia abençoado. E, gente, eu tenho sempre costume de ajoelhar antes de dormir. E orar, né? Ler a palavra de Deus. Meditar um pouco na palavra. É sempre bom, né? Eu vou ler um versículo aqui pra vocês. Que tá em Salmos, versículo 40, que diz assim. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. O hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E que não respeita os sorbebos, nem os que se desviam para a mentira. Amém? Esse versículo, gente, tá nos dizendo pra esperar com paciência no Senhor. Às vezes a gente quer as coisas de uma hora pra outra, no mesmo dia. A gente não tem paciência de esperar Deus fazer a obra, Deus agir. E às vezes a gente acaba agindo por impulso, fazendo as coisas na frente. E são coisas que às vezes não dão certo, né? Que era pra dar certo, mas não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Então esse versículo, ele diz, Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É bom a gente sempre estar orando, né? Pedindo a direção de Deus. Não sei se você é de alguma religião, né? Não importa também se você é de alguma religião, se você não é. O importante é você ter fé em Deus, acreditar nele, acreditar que ele faz milagres, tá bom? Eu não tenho o costume, gente, de vir aqui de ler versículo, né? Eu não tenho esse costume, mas eu senti de ler esse versículo pra vocês. Como eu tô gravando um pouquinho aqui da minha noite, e eu não poderia cortar essa parte jamais, porque é o que eu faço à noite. Então, se eu oro à noite, eu vou mostrar que eu oro à noite. E é sempre bom você também entregar a sua vida nas mãos de Deus e confiar, tá bom? Não sei o que você tá passando, não sei suas dificuldades, não sei seus problemas. Mas quem deve saber, sabe que é Deus. Ele sabe todas as coisas, né? Então, eu espero que vocês tenham uma noite abençoada. Se você tá vendo esse vídeo de manhã, de tarde, que você tenha um dia abençoado por Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e abençoe sempre vocês, tá bom? Então, muito obrigada, meus amores, por ter acompanhado o vídeo até o final, pra quem acompanhou, tá bom? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E um beijo enorme, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!